Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou te mostrar como é que eu faço esse pano de prato aqui, que é muito legal, muito fácil de fazer para reaproveitar seus retalhos. Fica aí dupla face, olha, dos dois lados ele fica igualzinho. Eu espero que você goste. Se você já gostou desse projeto, peço para você deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal. O diferencial dele é que normalmente o pessoal dobra de um jeito que fica aberto de um lado, fechado do outro. Aí, olha, eu vou te mostrar como eu faço para dobrar, para ele ficar igualzinho, cada pontinha igualzinha dos dois lados, tá? É super fácil, vem que eu vou te mostrar. Vamos lá, para esse projeto eu uso o pano de prato, no meu caso eu comprei um branco liso, mas que já veio com a barrinha, mas se você preferir, você pode comprar o tecido de pano de prato na loja de tecido e fazer as barrinhas, tá? Eu uso, pode ser uma fita, um galão, um pedaço, uma tira de tecido. O importante é que a medida dela seja duas vezes a barra do pano de prato. Então, vai e volta, tá vendo? Vai e volta, ó. E, claro, eu deixo um pouco mais aqui para poder fazer a costura. E vamos usar cinco pedacinhos de quadradinhos de tecido de 10 por 10 para dobrar e fazer esses triangulozinhos aqui, olha, que eu já comecei a fazer alguns. Como eu faço esse triângulo? Vou te mostrar agora. Vamos lá. Pego aqui, dobro ponta com ponta, vinco com a unha, ou pode passar ferro se você preferir, abro, outra ponta, ponta com ponta e vinco com a unha. Abrir, ele vai ficar assim, certo? Aqui, ó, junto o dedo assim, junto duas pontas para cá, duas pontas para cá. Trago ele para cá. Fazer esse outro aqui, ó. É que aqui eu já tinha dobrado, mas tudo bem. Faz de conta que eu não dobrei. ponta com ponta, vinca, vinca, abriu, ponta com ponta, vinca, vinca. Fez assim, faz assim, ó. Dois para lá, dois para cá. Tem gente que dobra isso aqui assim, ó. Dobra para cá, para cá. E uso o triangulinho. O que acontece? Um lado fica fechado, um lado fica aberto. Não fica igual, eu acho que não fica bonitinho. Prefiro fazer desse jeito. E vou te contar, sabe por que que eles já estavam dobrados? Eu já gravei o vídeo e quando eu fui ver a câmera, ela não estava gravando. Eu não tinha apertado o botão para gravar. Então, eu já tinha feito isso, por isso que ele já está dobrado. Mas vamos lá. Então, eu vou colocar, ó. Um azul na ponta. Acerto aqui. Ó, deixo ele bem ajeitadinho. E põe um alfinete aqui. Prendo aqui o alfinete. Tá? Vamos lá. Fazer igual, né? Outra ponta, vamos pôr azul também. Aqui, prendeu. Agora vamos para o rosa. A ideia é, faz com o restinho de tecido que você quiser, a cor que você quiser, a fita ali, que você pode usar uma fita, você pode usar uma faixa de tecido, o que você quiser. Eu sempre falo aqui. Eu mostro para você a ideia de como eu faço. Mas a ideia é você adaptar ao material que você tem na sua casa, ao seu jeito, o que você preferir aí. Esse aqui eu vou pôr aqui no meio. Tá? Você não precisa seguir todos os meus passos exatos. É só a ideia. Eu não sou a dona da costura, entendeu? Todo mundo pode adaptar, porque fica, inclusive, mais legal. Isso aqui é para ser divertido, não é para virar um estresse. Tipo, tá virando agora que eu tô brigando com esse alfinete que não tá entrando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, alfinete. Eu ganhei. Ó, tá bom? A gente deixa ele bem certinho. Agora eu vou para a máquina, passo uma costurinha. Só de leve aqui, ou pode ser um alinhavo à mão, que você preferir aí, sem problema. Só para dar uma segurada nisso aqui, tá? Pronto, eu coloquei aí. Passei a linha. Talvez você esteja percebendo que eu tô com um pouco de sombra aqui, ó. Tô pondo a mão, fazendo sombra aqui. Eu gravo com uma luz de cada lado e eu bati a mão e quebrei a lâmpada de uma. Hoje tá o dia do desastre, mas eu falei, eu não vou desistir. Eu vou gravar o vídeo que é porque eu quero mostrar para o pessoal como eu faço esse aqui. Então, vamos lá. Prendi aqui. Agora você vem com a sua faixa de tecido, fita, renda, o que você quiser. E nós vamos encaixar... Esse aqui vai ficar, não posso dizer, dupla face. Vai à frente dele e vai ficar dos dois lados. Os dois lados vai dar para você ver de frente. Então, eu ponho aqui, olha, por trás. Trago para cá. Claro, junto aqui para não ficar aparecendo, né? Olha, a parte de trás. Deixo bem juntinho, assim. Assim. Prendi aqui assim, ó, essa ponta certinha. Posso alfinetar. Agora aqui, ó, vamos alfinetar primeiro essa parte de trás, ó. Trago assim certinho, ó. Mais um aqui, tá? Ele ficou certo aqui assim. Pego essa ponta. Sobrou aqui bastante, né? Posso até cortar um pouco, não preciso de tudo isso, não. Trago isso aqui de volta para cá. Para o acabamento aqui da lateral ficar legal. Venho com esse. Também alinho aqui certinho. Você viu que legal? As cores da minha florzinha deu certinho com os tecidos que eu tinha aqui. Ó. Ponho. Eu fico feliz quando dá essas coincidências, assim. De ter a cor no tom certinho. Mas também não precisa, né? Mesmo que seja de outro tom. Não tem problema. Vou cortar um pouquinho aqui também. Vou dobrar. Essa ponta. Ó. Marquei aqui mais ou menos onde é. Posso até usar esse alfinete que eu já tinha deixado embaixo, ó. Seguro. Junto. Aqui. Prendo tudo. E agora eu vou para a máquina. Ele vai ficar com uma costura na volta. Tá? Aqui assim, ó. Vou passar a volta aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Tá bom? Olha que bonitinho que ele fica. Pronto. Passei a costura. E tá pronto. E tá super fofo. Olha, ele fica bonito dos dois lados. Eu até corto a etiqueta aqui, ó. Que é a etiqueta da marca do pano de prato que eu comprei. Pro pessoal que sempre me pergunta. Qual a medida do pano de prato? A medida do pano de prato que você tiver aí. Qual a medida exata? Gente, é a que você tiver aí. A ideia é mostrar o básico aqui do como eu monto. Agora você adapta com o seu material. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Eu gosto muito desse projeto. Acho que fica muito meigo. Peço para você deixar o seu joinha. Olha, curte. Vamos lá. Tudo que tem que falar aqui, hein? Curte. Clica aí. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. E volta que tem sempre vídeo novo aqui. Eu espero te ver várias vezes aqui no Passo a Passo Criativo. Viva o sininho. E aí